O que é o caso de câncer? Vários estudos que mostraram que os casos de câncer inicial aumentaram muito com o rastreamento com a mamografia, mamografia de rotina em mulheres saudáveis, e os casos de câncer avançado, aquele câncer agressivo, não diminuíram, ao contrário do que se esperava. Se esperava que, ao diagnosticar precocemente, você iria diminuir a apresentação daquele câncer mais tardiamente, que iria matar a mulher. Isso, infelizmente, aconteceu em uma minoria muito pequena dos casos. Na maior parte dos casos, houve um aumento de câncer, que nunca teriam aparecido se você não tivesse feito aquele exame e procurado aquele câncer ativamente, sem que a mulher tivesse nenhum sintoma. Então, esse que é o overdiagnosis, que eles chamam, que é a tradução sobre diagnóstico. O rastreamento é quando você faz a procura, faz a realização do exame de mamografia em pacientes assintomáticas. O rastreamento organizado é aquele rastreamento que visa uma população-alvo específica. Então, no caso que a gente tem comentado muito, é aquele população-alvo que vai ter maior benefício com o rastreamento, que é a população acima de 50 anos. As mulheres da saúde suplementar, elas têm tido mais acesso a fazer mamografia, sim. Mas há planos e planos. Há planos, inclusive, que garantem a mamografia, mas não garantem o que vem depois. E aí é o sistema único de saúde quem vai atender. Por outro lado, também, muitas dessas mulheres estão sendo submetidas a mamografias desnecessariamente. Enquanto a gente discute acesso para que, pelo menos, tenha a mamografia, na saúde suplementar, está fazendo fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a partir de 50 a 69 anos, que é a faixa prioritária. Então, na saúde suplementar, ela está fazendo antes, está fazendo anualmente, quando não é, se ela tem um exame negativo, é para fazer de dois em dois anos. Isso não está sendo respeitado. Então, de uma certa forma, elas têm acesso, mas elas também, isso está sendo, vamos dizer assim, não é um fator de protetor, é um fator de exposição a raios e isso é preciso ser cuidado. A mensagem que a gente quer passar é que, na verdade, as mulheres precisam fazer rastreamento. Só que o rastreamento, ele não pode ser realizado de forma indiscriminada, para faixas de idade que não vão ter benefícios adequados. Eu, como representante de uma entidade médica, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, recomenda o rastreamento a partir dos 40 anos, porque existem dados que mostram que existe algum ganho nessa população em diminuição de mortalidade. Esse ganho é pequeno quando você compara com a faixa de idade de 50 a 69 anos, mas ele existe. Nós temos hoje, em torno de um quarto da população que desenvolve câncer de mama na faixa de idade de 40 a 50 anos.